Atenção, atenção galera, chega ao fim a caçada ao Wanderson Mota Protássio, o novo Lázaro. Estarei contando aqui tudo para vocês em primeira mão, detalhes que ainda não foram ditos. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Você não paga nada por isso e ajuda bastante. Então galera, uma fazendeira, uma mulher, essa mulher da imagem mudou toda a história desse caso. A sua coragem foi mais do que o seu medo, né? Ela conseguiu convencer o criminoso a se entregar em uma delegacia de polícia e tudo terminou bem. Então ela disse que o criminoso chegou na sua residência e estava passando muito frio, fome e sede. Inclusive, vestiu o criminoso com uma camisa do seu marido e ela convenceu que ele se entregasse com vida à justiça. E ele resolveu terminar essa perseguição, pois não suportava mais o frio, a fome e a sede e o medo de morrer. Pois a mulher convenceu ele a se entregar com vida, porque ele estava com muito medo, dizendo que tinha muitos policiais atrás dele e sabia que não ia terminar bem. E a coragem dessa mulher mudou todo o roteiro dessa história, dando um final diferente da do Lázaro Barbosa de Souza. Então, ele se encontra preso, será julgado e condenado pela justiça. Se você gostou dessa notícia, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado a todos e valeu!